Final de jogo, ADC 4, fase redonda 1 E a torcida na fase redonda está toda aqui, toda nervosa, queixando o juiz Que não marcou dois pênaltis, segundo ele A torcida está aqui Olha a torcida aí, olha A torcida está nervosa A torcida está nervosa Foi pênalti, foi pênalti ou não foi? Fala aí Foi pênalti ou não foi? O que é isso aí? O que é que está acontecendo aí? Está queixando que teve dois pênaltis Foi pênalti ou não foi? Foi pênalti, claro Eu não tenho necessidade de estar aqui, entendeu? Eu sou da comunidade de Barredonda, eu não tenho necessidade de estar aqui Eu trabalho na prefeitura, entendeu? Agora só quero seguir, pô Não tem condições Já o terceiro ou quarto jogo, o que a Barredonda é prejudicado pelo juiz Tirou dois pênaltis Tirou a Miga, porque a Miga apitava errado Tirou o Deleu, porque a Deleu apitava errado Eu vi a Miga apitando nenhum jogo aqui esse ano ainda Porque a Miga apitava errado E eu estava no banco, porque aí o apitava errado Agora trava o cara de fora, o cara viu que foi pênalti O Bandeirinha viu que foi pênalti Entendeu? E foi dois pênaltis Fosse um só, tudo bem Nem cartão ele deu no jogador, não deu pênalti, não deu nada Eu não estou aqui questionando Por que é Luan, nada não Eu sou até amigo de Luan, pô Agora vamos respeitar o time de Barredonda Entendeu? Tem que respeitar o time de Barredonda Na verdade é o time de Barredonda Que está sendo prejudicado por tudo isso Entendeu? A menina chegou ali, ah, porque você trabalha no Conselho Tutelar Você não tem que gritar não Eu estou aqui como torcedor, não estou aqui como torcedor Conselho Tutelar Eu não estou aqui como torcedor Tutelar Eu estou aqui como torcedor 4x1, você acha que a Vaz ainda tem chance? Tem, uma grande chance Se entrar do meio jeito que entrou hoje E colocar um juiz que apita certo Porque na verdade era para ser 4x0 para a Vaz 4x3 o jogo Ou 4x0 para a Barredonda Porque a Barredonda estava jogando bem Dois pênaltis e os caras não deram Aí o time tomou o gol O time tomou o gol, o time caiu O time caiu Você vai jogar contra 12 dentro do campo, não tem como Não, não tem como Tem como reverter sim, vamos partir para cima Semana do outro próximo jogo Nós estamos aqui de novo Vamos trazer mais torcida ainda Vamos trazer mais torcida ainda, se Deus quiser Para fazer mais louco ainda Essa reivindicação aqui não foi nada não Só foi, nós não queríamos brigar com ninguém Só foi para eles tomarem providência Porque a outra vez nós saímos de boa Agora não, agora nós vimos aqui para conversar com eles Para eles tomarem providência Porque não tem condições de deixar desse jeito, entendeu? Eu estou aqui, volto a dizer A menina falou ali Ah, você é conselheiro Tutelar Não tem que estar nessa louco não Eu sou torcedor Não sou conselheiro Tutelar aqui Eu sou torcedor Valeu É isso aí pessoal É isso aí O bicho pegou O bicho pegou Todo mundo Aí a flor da pele Ninguém quer perder O certo é isso Que ninguém quer perder Mas a decisão Para a próxima partida Final de semana Então vamos aguardar